Estamos aqui mais um programa da Rádio Mundial, a rádio que cuida de você, cuida de mim, com mil coisas legais, né, esotéricas, enfim. Pra variar, eu pego um monte de pauta e vou escolhendo com vocês aqui. Engraçado isso, né? Eu não faço pauta antes, porque primeiro que eu não tenho tempo, né? A gente passar um batom, deixa eu passar um batom pra vocês. Primeiro que eu não tenho tempo. Segundo, que é mais gostoso, dá mais adrenalina, né? Vamos embora? Olha que interessante isso aqui. Achei demais. Beba água da fonte onde os cavalos bebem. Um cavalo nunca vai beber água ruim. Perfeito, né? Estenda sua cama onde um gato dorme. O gato sempre vai dormir num lugar maravilhoso. Onde um gato ficar, pode ficar. Plante a árvore onde uma marmota cavoque. Porque aquela terra é fértil. Esse vocês não vão entender, mas eu também não entendi na primeira, mas... Como a fruta que tenha sido tocada por uma larva. Bom, se uma larva comeu a fruta, ela é ótima. Cabe-se ao poço onde os pássaros se protegem do calor. Então, quando você estiver em um sítio, que os pássaros ficarem ali, onde não tem o calor, é ali que tem um poço. Durma e desperte nas mesmas horas que os pássaros o fazem. Você colherá todos os dias grãos dourados. Sabedoria, né? Como a mais verde, você terá pernas fortes e um coração resistente, como os seres da floresta. Nade com frequência e você se sentirá na terra como peixe de água. Olhe para o céu quantas vezes for possível. E seus pensamentos se tornarão leves e claros. Você não vai olhar para o chão, né? Você vai olhar para o céu. O céu não é leve, não é claro? Vai olhando todo... Estou falando sério, hein? Olha todo dia. Ai, esse eu adoro. Confie nas pessoas que os cachorros pulam de felicidade. Fique calado bastante. Fale pouco. E o silêncio entrará no seu coração. E seu espírito será calmo e cheio de paz. A natureza está falando com você em nome do amor. Eu estou ouvindo aqui, ó. Bom, primeiro que eu tenho a minha santinha aqui, né? Minha plantinha. Estou gravando aqui para vocês. Eu, com certeza, com certeza, com certeza, ó, olha o vento, ó, pronto. Quando você começar a escutar a natureza, ó, dá para ouvir aí? São Serafim de Sarov, foi o que falou sobre isso. É o máximo. Para mim, é o máximo. Construa sua casa onde a cobra fique para se aquecer embaixo da terra. Então, se tiver cobra embaixo da terra, é um lugar fértil para você construir sua casa. Amei. Amei, 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 amei. Amei, 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 amei. Deixa eu ver de quem é essa pauta. Eu acho o máximo. Vamos dar crédito para ele, porque eu acreditei na pauta dele, com todo o meu carinho e amor. Conheça o preto velho de cada sígna. Putz, grilo velho. Ares, esse preto velho é o pai Antônio de Angola. Todo ariano tem o pai Antônio de Angola. Esse velho pode ser chamado quando ariano precisar de mais paciência. Ele dá serenidade, equilíbrio, faz com que os caminhos se abram para os seus filhos. Quem nele tem fé, não passa por necessidade. Adorei essa pauta, cara. João Bidu, que também postou. Beijo, João Bidu. Touro, vem em nós. Vó Venâncio. Vó Venâncio. Esse preto velho auxilia o taurino a agir com mais maleabilidade, a entender que na vida todas as coisas, sejam boas ou ruins, passam. Sendo assim, não deve alimentar mágoas nem rancores. Ele atua, aliviando o coração de tristezas. Amém. Então, Vó Venâncio. Gêmeos. Vó. Vó Severina. Essa preta velha é muito animada. Muito. Ela auxilia os geminianos a ser mais constantes em suas decisões e agir com bom senso. A ter foco. Ela atua afastando as fofocas e os invejosos dos geminianos. Vó Severina. Salve. Hoje eu pus, hoje eu pus café pro preto velho. Não era dia, mas eu vi que tava, fazia tempo que eu não punha, tava quase seco, sabe? Eu ponho aqui no meu jardim. Você pode pôr em cima da geladeira toda segunda e trocar a segunda. Câncer. Cânceriano tem a tia Maria Redonda. Essa preta velha é apaixonante. Delicada e meiga. Acolhe todos à sua volta. Atua, principalmente, afastando de seus filhos a sensação de solidão. Cuida do bem-estar familiar, da harmonia nos lares e ajuda o cânceriano a olhar pra dentro de si. Leão. Leonino tem o preto velho chamado Vó Augusto. É o preto velho que é por demais generoso e aberto às necessidades de seus filhos. É também muito prestativo, não demorando nos ajudar. Quer ver seus filhos prósperos e saudáveis. E não poupa esforços para isso. Ele atua fazendo os filhos entenderem que arrogância e prepotência não leva a lugar algum. Lindo, né? Virgem. Vou cipriano. Cipriano. Esse preto velho atua quando as pessoas precisam aceitar as outras como elas são, fazendo com que seus filhos e protegidos entendam que ninguém é melhor nem maior que ninguém. Atua fortemente nos casos de urgência e nos pedidos de saúde e cura para todos aqueles aos quais protege ou por quem seus filhos oram. Libra. Tia Pulqueria. Tia Pulqueria. Essa preta velha é muito atenta aos seus protegidos, não deixando que nenhum mal lhes aconteça, retribuindo a fé a ela designada. E faz vários milagres. Faz com que seus filhos entendam que cada um só dá o que tem. E que, em primeiro lugar, é preciso se amar e se respeitar antes de querer entrar em relacionamentos. Apoie os protegidos nos momentos das dúvidas. E vocês sabem, né? Que o Libriano tem muita dúvida. Escorpião. Escorpião. Oh, meu Deus. Vó Sabina. Salve, preta. Salve, preta velha. Ai, que delícia, gente, essa pauta. Profunda e silenciosa. Essa preta velha não é de papo. Gosta que seus filhos, quando querem pedir algo, vão direto ao ponto. Ela atua fazendo com que seus protegidos aprendam que a raiva é um carvão em brasa que queima a mão de quem o segura. Deus me livre, né? É mesmo, você tá com ódio? É um carvão na tua mão e você sai queimado. Sendo assim, preza pela paz e pela concórdia, trazendo a vontade de se tornar melhor. Sagitário. Preta velha é a vó cambinda. Essa preta velha atua diretamente nos sentimentos de fé e religiosidade de seus filhos. Muito ligada a Nossa Senhora. Atua no sentimento e doação ao próximo da caridade e generosidade com o outro. Ajuda os seus protegidos de Sagitário a serem menos agressivos e esbanjadores, pois sabe e ensina o valor que cada coisa e pessoa tem em nossas vidas. Capricórnio. Ai, pai Jacó. Esse preto velho é muito rígido com seus filhos, exigindo que os mesmos sejam comprometidos com a verdade e com a responsabilidade. Ajuda nos momentos de falta de fé e no dia a dia dos protegidos, para que eles sejam mais dedicados aos seus desejos e lutem pelo que querem. Aquário. Pai Chico de Aruanda. Salve. É sagaz, observador, astuto e faz com que seus filhos sejam muito atuantes em seus ambientes, sendo pessoas que não deixem nada para amanhã. Muito agitado, esse preto velho usa a sensação de liberdade de seus filhos, mas ensina que o preço da liberdade é a responsabilidade. Portanto, não admite gente folgada. Peixes. Tia Luísa. Essa preta velha faz com que seus filhos sejam sensíveis e se doem de corpo e alma quem quer que deles precise. Mas, mais que isso, ele atua fazendo com que seus protegidos tenham as bênçãos renovadas ao se colocarem à disposição para servir os outros. Ensina, porém, que não se deve envolver-se demais nas questões alheias, nem comprar brigas que não sejam suas. Adorei. Amei. Assina embaixo. Espetáculo, né? Sempre tem coisa para a gente aprender, né? Pai Joaquim de Angola, que coisa maravilhosa. Tanta coisa linda que a gente acabou de falar, não é gente? Pelo amor de Deus. Você sabe, né? Que quanto mais eu sei, menos eu sei que eu sei. O cara que começa a estudar, a se informar de coisas boas e prósperas, ele sempre acha que não sabe nada. Lógico. Eu sei que nada sei, né? Eu sei que eu nada sei. Quem sabe, sabe que nada sabe. Deixa eu falar para vocês. A Pomba Gira que está regendo esse ano... Bom, o Exu que está regendo esse ano é o capa branca. Tem que pôr uma vela branca para ele de segunda-feira. E a Pomba Gira é a minha queridinha, a minha, assim, conheço há um ano, né? A Rosa Dourada. O que que eu fiz? Hum, 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 hum. É de cristal, dourada. Eu fiz a pulseira dela. A Rosa Dourada, ela era oríveis quando o Tiriri era rei. E todo mundo do reino fazia joias caríssimas com ela. Ela foi ficando milionária. Ela é oríveis, ela que faz a joia, fazia a joia. E ela foi comprando minérios, minérios, ficou ficando rica, rica, rica. Ela está comandando o mundo este ano. Então, ela é a dona de toda riqueza. O que que você tá... Aqui são duas, tá? O que você tá esperando pra você comprar sua pulseira. Já chegaram dois lotes, já acabaram no mesmo dia. Como esse programa tá sendo gravado, eu não sei. Você tá... Vai lá ver. Pulseira da Rosa Dourada. Fique esperto. Quando estiver liberado, compra. Usa no seu bolso. Usa aqui no seu braço. Os homens no bolso. Na gaveta de calcinhas pra ter amor. Na gaveta de dinheiro pra ter dinheiro. Ela é farta. Vocês tem que ancorar essa santa. Santa não. Essa pomba gira. Doro, tá? E quer ter dinheiro é ela. 96011-96071-1834. E você? Ô gente, todo mundo pelo mapa... Pelo mapa astrológico, todos nós temos uma coisa chamada roda da fortuna. Você sabe aonde está sua roda da fortuna no mapa? Pelo mapa eu sei. Será que você tem carma? Será que você vai ter dinheiro? Será que você precisa mudar de emprego? Será qual a sua profissão? Como vai estar seu dinheiro nos próximos dois anos pelo mapa? Onde você tem que investir? Pois é. Se você não sabe, como é que você vai tirar essas coisas? Pois agora você vai saber. E você tem direito a fazer três perguntas. Além de te dar o mapa, você faz três perguntas. Todas destinadas a dinheiro. A minha equipe e eu vamos trabalhar fazendo seu mapa. É óbvio que o fechamento é todo meu, né? Não tem como. E eu vou trabalhar pra ensinar você a sair dessa... Né? Já que a gente vai saber como lidar com a tua roda da fortuna. Pra não ficar parada. O que você está esperando? 699 custa em 12 vezes. Tá? Em até 12 vezes. São 60 dias a partir do pagamento e da confirmação do pagamento. No mínimo, são 60 dias pra entrega. No mínimo não, 60 dias. Tá bom? Você está esperando pra fazer o teu mapa? Todo ano eu quero saber do meu. É sensacional, né? É sensacional. Olha que bacana isso. O único pássaro que se atreve a atacar uma águia é o corvo. Ele se senta sobre as costas da águia, presta atenção, e morde seu pescoço. No entanto, a águia nem responde e nem luta com o corvo. Presta atenção. Não perde tempo e nem gasta energia com ele. Simplesmente abre as asas e voa alto, alto. Quanto mais alto, mais difícil é pro corvo respirar. Logo, o corvo cai por falta de oxigênio. Amei. Moral da história. Não perca seu tempo e tão pouco sua energia com pessoas que não alçam o mesmo nível de inteligência. Emocional, evolução pessoal que você. Apenas voe alto. Vem sendo e brilhando. Como se fosse o seu foco somente o seu voo. Gente rasteira não sabe voar. Meu Deus, esse aqui eu vou guardar porque esse aqui me pegou, viu? Esse aqui eu quero falar nas lives. Não é demais? Caracas. 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 Voa alto, minha filha. Voa em alto. Tô falando que eu tenho tesão de fazer esse programa porque... Simples assim. Simples assim. A gente vai de alhos pra lugares, né? E vocês vão aprendendo junto comigo. Afinal de contas, 1% da população mundial é desperta, o resto tá dormindo. Se você ainda tá dormindo, acorda, minha filha. Vai pra vida. Se ame. Químicas da felicidade, como obtê-las? Vocês sabem que quando vem uma depressão física, é porque faltam algumas coisas, alguns hormônios na nossa vida. Então, vamos lá. A dopamina, que é o hormônio da recompensa. O que você tem que fazer pra criar a dopamina? Porque você cria o hormônio. Completar uma tarefa. Vai lá e termina o que tem pra fazer. Comer algo gostoso. Minha filha, então eu vivo com dopamina alta, porque olha, a pipoca doce daqui a pouco eu vou comer. Celebrar pequenas conquistas. Pequenas conquistas, vou te dizer, vamos lá. O que é uma pequena conquista pra mim? Conseguir é uma conquista. Pedir pro universo pro meu filho Marcelo me chamar todo domingo ou domingo, pra ver meu neto. Porque eu não vou pedir pra ele chamar, porque eu sei e respeito. Então, amanhã ele vai me chamar pequenas conquistas. Fazer atividade para o autocuidado. Por exemplo, eu odeio passar fio dental, mas eu tenho que passar. Aí quando eu passo, eu falo, tá vendo? É isso que você tem que fazer pra você ficar legal. Ou... Aquele ralinho de pé é um autocuidado. O pé é um saco pra passar. Mas eu passo pra me autocuidar. E assim vai. Aí você cria dopamina, tá? Que é um hormônio da felicidade. É um dos hormônios da felicidade. Oxitocina. O hormônio do amor. Sem esse hormônio você fica fria. O que é que traz isso pra gente? Brincar com o animal de estimação. Quando eu vou na casa do meu filho, os dois correm pra cima de mim e pulam. Tem um que pega patinho e faz assim que ele quer carinho. Ah, velho. Brincar com uma criança. Meu Deus. Haja oxitocina. É amanhã esse trem com meu neto. Abraçar a sua família. Falar um elogio. Dar as mãos. Coisa que a gente não pode. Esse é o hormônio do amor. Ele cria amor no nosso corpo. Serotonina. Manja aquela pessoa frente fria, mal humorada. Tá feliz por quê? Pois é. Não tem serotonina. É a estabilizador do humor. O que faz você ficar com o humor melhor? Meditar. O que é meditar? Olhar pro verde, eu por exemplo, sem pensar em nada. Zerar. Zerar. Fazer exercício. Realmente minha serotonina aumenta. Eu tenho uma preguiça, mas quando o meu personal chega, que eu ando uma hora com ele, eu volto outra pessoa. Tomar sol. Ah, nego. Olha aqui, ó. Nego, minha serotonina vai pro céu. Amanhã eu vou tomar sol. Hoje eu tomei sol. E caminhar na natureza. Ô, desgrilo. Se você tá mal humorado, faz isso. Exercício. Tomar sol e caminhar na natureza e meditar. Endorfina. É o analgésico natural. Sabe aquela coisa... Por exemplo, essa dor que eu tenho do lado. Se eu tiver mais endorfina, ela vai doer menos. E o que cria endorfina? Gargalhadas. Chocolate amargo. Eu não gosto. Fazer exercício. Assistir programas engraçados. Eu não gosto muito de comédia, tá? Mas ultimamente no Canal 42, que é Multishow, tem o tipo Família Atrapa. Quando eu tô... É tanta besteira. Besteira legal. Que eu começo a rir. Aí é um analgésico. Então começa a contar piada, que a tua dor das costas melhora. Com certeza. Amei. 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 Sabe? Isso aqui quem fez foi o Pono Pono no Anjos. O Pono Pono Anjos. Eu não tenho o menor problema de passar pra vocês quem ensinou isso pra gente. Amaram, né? Eu também fiquei louca. Quase morri. Fernando Pessoa, anos atrás, nos ensinando o que fazer após a pandemia. Quer dizer, o homem já é morto, vocês sabem, né? Depois de tudo, chama o verso. Presta atenção. Depois de tudo, ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. Português, né? A certeza de que precisamos continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de continuar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo. da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Enlouqueci. Fernando Pessoa. Amei, né? Bom, vocês querem a pulseira? Vocês querem marcar consulta comigo? Vocês querem um mapa do dinheiro? Tem um mapa do dinheiro que a roda... Esse aí, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer. Como é que tá teu dinheiro e como resolver? 96071-1834. Tô toda segunda-feira na RedeTV com a Claudete. Foi aí às 10h30 da manhã. Correndo o mundo. No UOL e aqui. Um beijo.